A entrevista especial deste sábado é com a jornalista, escritora e documentarista Eliane Brum. Ela vive na Amazônia e fala sobre a vida na floresta e o aumento da tensão no município de Anapu, no Pará, onde o Ministério Público Federal pediu proteção a agricultores atacados por grileiros. Eu escrevo sobre os povos da floresta da Amazônica que está sendo destruída, uma floresta que sem ela, a maior floresta tropical do mundo, não é possível enfrentar a crise climática. E eu escrevo sobre outros povos que são tratados como periféricos e que, na verdade, as periferias urbanas, aquelas que são tratadas como periferias urbanas, as comunidades, as favelas, são centros de resistência. É que essas pessoas que têm uma identidade, que pertencem à floresta, não é floresta que pertence a elas, são elas que pertencem à floresta, elas que são floresta, elas são natureza também. A pobreza começa pela destituição da identidade. Aí, naquele momento em que as pessoas se convertem pobres, elas perdem os seus direitos. Os direitos inerentes a ser povo originário, a ser comunidade tradicional. Então, eu acompanhei famílias inteiras deixando de ter a sua identidade de beiradeiro ou mesmo de indígena no processo de Belo Monte, que é um processo recente, que ainda está em curso, e se tornando pobre nas periferias de Altamira, tendo que, pela primeira vez, e aí o que é se tornar pobre, é ter que pagar para comer e não ter dinheiro para pagar, porque eles nunca precisaram pagar por comida vivendo na floresta. Ter contas que não pode pagar, ter que pagar aluguel. Esse é um processo que tem acontecido recorrentemente e é uma estratégia. Não tem nada que seja mais eficaz para arrancar as pessoas da floresta e deixar a floresta livre para ser violada, violentada. É um território que é incompreendido por nós mesmos. Nós, brasileiros, não conhecemos o poder e o que significa realmente a Amazônia. O Brasil é a periferia da Amazônia. O Brasil só tem importância internacional por conta de ter no seu território a maior floresta tropical do mundo. E o que está acontecendo? A floresta está sendo brutalmente e aceleradamente destruída, chegando cada vez mais perto ao ponto de não retorno. Essa narrativa de diferentes Brasis pode alcançar, pode ecoar em outros mundos. Nessa semana também foram feitas novas denúncias de violência no lote 96 em Anapu. Você está acompanhando de perto. Para você a situação é mais grave? É ainda pior do que em 2005? Nesse lote 96 são 54 famílias, 25 crianças. E a violência tem sido recorrente. Então, tem sido recorrente por quê? Porque não se faz, o Estado, o governo não faz a reforma agrária. As pessoas conhecem Anapu, lembram de Anapu porque em Anapu foi assassinada a missionária estadunidense Dorothy Stang em 2005, com seis tiros. Como as pessoas que lutam pela floresta, ou seja, lutam em nome de todos nós, lutam pela vida de todos nós, não só nós brasileiros, mas de todas as pessoas que vivem nesse planeta, que estão lutando pela floresta em pé. São as pessoas que são ameaçadas de morte, são as crianças que veem em suas casas pegando fogo, são as pessoas que são perfuradas a bala e que tombam. A escalada de violência está aumentando, como mostrou os acontecimentos em Anapu agora nessa semana. E apenas uma região está acontecendo em várias regiões, basta ver o que está acontecendo no território anomame, que está tomado por garimpeiros, pela violência, por estupros, por assassinatos, por sequestros, por contaminação. A Amazônia inteira está vivendo de uma forma extremamente dramática. Essa guerra é a cotidiana e essa guerra mata. E a Amazônia inteira está vivendo de uma forma extremamente tremendo da maioria Obrigado.